O setor de serviços cresceu 1,2% em maio. Após dois meses seguidos de resultados positivos, o setor acumula alta de 2,5%. O crescimento ainda não foi suficiente para recuperar as perdas de 3,4% em março. No ano, o setor acumula alta de 7,3% e nos últimos 12 meses, queda de 2,2%. Os números fazem parte da pesquisa mensal de serviços divulgada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo o IBGE, o setor vinha mostrando boa recuperação, mas em março, com o novo crescimento dos casos de covid-19, governadores e prefeitos voltaram a adotar medidas mais restritivas, o que afetou o funcionamento das empresas. Em abril e maio, as medidas voltaram a ser menos rígidas e o setor voltou a crescer. Três das cinco atividades analisadas pela pesquisa tiveram crescimento em maio, com destaque para o setor de transportes e turismo. Com informações da Agência Brasil, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ana Pimenta.